Aproximamos-nos de mais uma quadra festiva, a última deste ano, de 2014, e associado a ela temos um aumento significativo do tráfego nas nossas estradas, ao qual o Trânsito da Guarda Nacional Republicana dedica particular atenção, com o reforço do efetivo no terreno para prestar todo o auxílio que seja necessário, e para isso, e porque o combate à sinistralidade rodoviária toca a todos, não toca só a nós, às autoridades, contamos com o vosso contributo, principalmente dos condutores, para que ao volante sejam prudentes, sejam tolerantes, tenham respeito, respeito pelos outros, respeito pelas pessoas que transportam e por eles próprios, e como não pode deixar de ser, pelas regras e sinais de trânsito. Mas para isso, deixo aqui alguns conselhos a ter em conta, antes de iniciarem a viagem, para verificarem os órgãos de direção e travagem, o sistema de iluminação, o estado dos pneus, enfim, fazer um check-up ao automóvel, para se certificarem de que está preparado para fazerem mais quilómetros que é o habitual. E depois, durante a viagem, fazerem uso dos acessórios de segurança, os cintos de segurança, à frente, atrás, transportarem as crianças nas cadeiras adequadas, portanto, sinalizar as manobras com a devida antecedência, utilizar as luzes quando é exigido e necessário, e, muito importante, a permanente atenção ao meio envolvente, por forma a adequar a velocidade ao estado da via, ao estado das condições atmosféricas e, assim, poder imobilizar o automóvel em segurança, sempre que seja necessário e em situações imprevistas. De resto, em nome do trânsito da Guarda Nacional Republicana, desejo a todos os portugueses, em especial aos da região de Alto Tângue e Barroso, um feliz Natal e um próspero ano novo de 2015.